E vem dançar, vem assim me deixe E vem ver, vem abracacuxi E vem dançar, vem assim me deixe E vem ver, vem abracacuxi Vagovia, é o melhor dia Vagovicina, sai tranquila Vagovia, é o melhor dia Vagovicina, sai tranquila Passamos hoje, nosso amigo William Tá com o cantor mais olhos de vida Filho do nosso amigo William E vem dançar, vem assim me deixe Vem assim me deixe Vem ver a foto do Instagram Vem abracacuxi E vem dançar, vem assim me deixe E vem ver, vem abracacuxi Vagovia, é o melhor dia Só entra na cima Barra com a minha Ele é um dia Joga por cima Só entra na cima Barra com a minha Ele é um dia Joga por cima Ele é um dia Vai!